Sejam bem-vindos a mais esse podcast, hoje é aqueles dias que, cansado fisicamente, estou cansado. Foi um dia trabalhoso, muitas coisas, pensando em muitas coisas, atividades, as coisas que tive que fazer, trabalho. Hoje eu estou em um dia cansado fisicamente. Agora não, para vir a gente conversar não, não estou cansado dos nossos papos. Mas eu prometi para vocês que, às vezes eu não consigo fazer uma gravação, mas eu vou vir aqui dar um alô para vocês. Então hoje eu estou cansado. Me remeteu muitas vezes, olha que interessante que eu vou falar agora, vai ser um podcast curtinho até porque realmente estou muito cansado hoje, mas não podia deixar de falar com meus amigos e amigas, que é isso que vocês são para mim, estão aí do outro lado ouvindo. Me remeteu a esse cansaço. As horas que eu passei muitas das vezes dentro da corporação, trabalhando lá, fazendo a roda girar. Eu vou falar para vocês um domingo que me veio na mente hoje, com esse cansaço que me bateu hoje, físico. Mentalmente, às vezes também muita coisa para pensar e tal. Eu vou falar como foi um domingo na igreja que me relembrou aqui na mente. Eu lembro que eu tive que acordar mais cedo, porque eu tinha que buscar algumas pessoas para a capela e passar na casa de alguns líderes que pediram carona. Então eu saí de casa, mais ou menos, umas 5h15, porque tinha um que morava, um dos líderes que pediu carona para mim, morava lá num sitiozinho. Foi, busquei, voltamos e tal. Aí tivemos aquela reunião de comitê executivo às 6h. Às 6h. E a reunião de comitê executivo era para ser das 6h às 7h. Então a gente fez das 6h às 7h a reunião, debatendo coisas, coisas que tinha que fazer. Cada um discursa isso, vai fazer isso, e como que está, que a gente tem que ajudar a nossa ala e tal, lá, lá. E como nessa época eu fazia a parte do bispado, tinha uma outra reunião de bispado das 7h às 8h, já na sequência. E ali falando como que a gente ia incentivar as pessoas a pagar mais o dismo, quem que ia discursar sobre isso, que a gente ia dar recado no começo das aulas, para incentivar as pessoas, nas doações, no primeiro domingo do mês, para aumentar o fundo de oferta de jejum, e tal, lá, lá, e trilili. E essa reunião, então, das 7h às 8h. E depois, como as reuniões iam começar às 9h, tinha mais uma reunião que a gente tinha que fazer para debater sobre assuntos da estaca. Aí veio alguém da estaca e tal, e a gente fez das 8h às 9h. E quando chegou as 9h, chegou a hora das reuniões. E esse dia específico, nessa época, tinha as aulas primeiro e sacramental depois. E eu lembro que faltou alguém lá, e eu tive que dar uma aula. Lobo, você pode dar, você que é do bispado, pode dar uma aula, eu fui dar uma aula para ajudar. Então, dei a aula das 9h, né, às 10h, praticamente, né, um pouquinho antes. Aí tem aquele sinal e tal, deu para outra aula. E logo em sequência, eu fui fazer parte da outra aula. Só que aí já me chamaram um monte de, ah, você pode, bispado, né, pode fazer entrevista, ajudar com isso. E, ah, da benção, não sei quem e tal. Aí chegou, das 11h às 11h, a sacramental. Aí no sacramental, você pode dirigir, dirigir a sacramental, e ainda pediram para fazer um discurso. Ah, você pode fazer discurso e tal. Aí estava alguém da estaca lá, aí fiz o discurso. Então, até meio dia. Quando deu meio dia, ó, precisa ficar alguém ajudando aí, recolher os dízimos, ofertas e tal. E a gente foi lá, papelado, e lança no sistema, e confere, e tal. Mas agora precisa depositar. Quem lembra disso? Quem trabalha no despacho, secretário. Aí pegava o valor e tal. E lá no centro da cidade, porque a capela, nessa época, era bem longe. A gente ia lá no centro, não tinha o caixa de truque para depositar. Só que depois que depositava, nesse dia, na verdade, a gente tinha uma outra reunião com os missionários. E a reunião era às 2h. E eu lembro que eu olhei no relógio, era tipo 10h para as 2h. Então vamos direto para a reunião. Aí a gente voltou para a reunião. E aí, a fome, nossa, sei o que tem. A gente tinha almoçado. Aí estava eu e mais alguém do bispado ali junto, junto comigo. Ah, não, a gente come alguma coisa. Ah, alguém achou uma maçã, sei lá, uns frutos que a gente comeu. E a gente ficou nessa reunião com os missionários, que foi das 2h às 3h. Só que das 3h às 4h, a gente não tinha nada. Mas os missionários falaram assim, pode acompanhar a gente agora, acabando a reunião com uma família, para vocês prestar seus testemunhas, enquanto a gente estiver ensinando. Aí das 3h às 4h, a gente foi lá. Das 4h às 5h, era ensaio do coral. Então a gente já estava com os missionários. Ah, vamos voltar para a capela. Então eu já fiquei na capela. Aí teve aquele ensaio do coral, que todo mundo tinha que fazer parte para ser o estrelinho. Então eu faço parte da panelinha ali do coral. Total, a gente ficou. E eu lembro que das 5h às 6h, era a aula do instituto. Ah, você pode ficar, tem que ficar alguém na capela do bispado e tal. Eu fiquei dessa... Fiquei. Aí, se não me engano, o instituto até foi até umas 8h. Quando deu 8h, me ligaram da Estaca, falando assim, ó, você precisa passar na casa do presidente da Estaca, que era perto, para pegar um papel. Eu não lembro o que era, alguma coisa de relatórios, recomendação, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu passei lá. Quando chegou lá, eu lembro até hoje. Quando chegou lá para pegar esses papéis, eu lembro que ele falou assim, ó, pode me ajudar a dar uma benção, não sei quem aqui, tinha alguém lá. Aí entramos no carro, então a gente foi até lá. Eu só sei que eu cheguei em casa esse dia, era 11h20. Eu lembro porque eu li no relógio. Hoje, com esse cansaço físico que eu estou, de tanta coisa que eu fiz, mas é lógico, eu fiz pelo meu trabalho, fiz pela minha família, fiz um monte de coisa, pelo meu crescimento. Lá eu fiz para fazer uma corporação, ter a roda girando. Vamos fazer a roda girar dessa corporação. É para isso que eu fiz. O meu dia hoje foi cheio do que eu falei, para o meu crescimento, para a minha família, desenvolvimento financeiro, ajudar todas as coisas aqui, a prover as coisas que eu preciso e minha família. Mas lá não. Esse dia que eu contei para vocês, que eu acordei praticamente 5 da manhã e cheguei em casa 11h20 da noite, só servindo a corporação. Hoje, lembra que eu falei esses dias aí, vamos olhar para trás. Se você olhar para trás e fazer uma reflexão, pô, o que eu era sujeito? Me sujeitava, na verdade, a fazer. Por quê? Lógico, não temos que ficar nos martirizando, a gente estava em um outro momento. Mas e aí? Quantas coisas nós nos sujeitávamos? E hoje a gente pensa, pô, por que eu me sujeitava a isso? Não é verdade? Mas é uma reflexão boa. Para hoje a gente dar valor nas coisas que a gente faz por nós, para a nossa família, por quem a gente gosta. Então hoje eu estou cansado fisicamente. Mas é um cansaço produtivo, bom. Estou ainda aqui conseguindo dar valor para vocês. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Beleza? Desculpa o podcast um pouco mais curto hoje. Estou cansado mesmo. Mas eu queria demais deixar uma palavrinha com meus amigos e amigas aqui do podcast. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.